Fala pessoal, beleza? Vídeo novo começando, Marco Zugnara, se você não me conhece, eu moro aqui em Miami Beach faz mais de 13 anos e gosto de postar vídeo aí do meu dia a dia aqui de Miami, beleza? Tem um evento chegando, o meu que eu tô organizando, um evento daqui duas semanas, duas semanas não, menos e eu mandei fazer umas bandanas Esse é o evento que eu vou estar fazendo, chama Samba Sundays e vai ser na cobertura aqui de um prédio aqui na Lincoln o lugar é bem legal e hoje a gente vai fazer uns ensaios fotográficos, a gente chama umas meninas, umas amigas minhas pra tirar foto também que fazer umas fotos com isso daqui meio que amarrado no cabelo não sei, a gente vai ver, isso daqui tá pra usar como máscara também não sei como vai ficar mas as bandanas ficaram bem legal, eu gostei do resultado dos detalhes, aí eu escrevi umas frases, Brasília As Várias logotipo aí colocamos Cristo colocamos aqui, ó, Estado da Liberdade ficou legal bom pínculo eu deixei de dizer o que eu douro Música E aí, ó, tamo tirando as fotos aqui pra bandana, tá ficando bem legal Lugar também que ajuda, ó O lugar é top, mano Ó o sol usado, pra ver? Olha aí É tela, a Mirella pica nas fotos aí Ela sempre tira as fotos do meu evento Olha lá, o modelo aí também ajuda um pouco Obrigado Tem uma outra aqui Tá massa Tá ficando legal Tô tentando fazer um tiktok aqui Tá ficando legal Vamos ver se vai ficar legal no final o resultado Pôs pra resultado aí Tá ficando legal Tem que ficar, né? Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo É, a Marcia chegou aí, ó Mais uma de Sr. Cider para o Sanidad Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!